Sou Giovanni Gás Fares, sou da BRG Energia Solar, da cidade de Passo Fundo. Bem, a gente veio até aqui à Serrana, por a gente conhecer um pouquinho da história já da Serrana e por estar confiando, por saber da credibilidade, do respeito, do cuidado que a Serrana tem com os seus equipamentos e com, digamos assim, com os integradores. Fazendo a compra com a Serrana, a gente sempre espera, digamos assim, o respeito, principalmente. Eu acho que esse é o principal elo que conecta o cliente final, o integrador e a distribuidora. Então, o respeito com a logística, o respeito com a organização, a credibilidade, a confiança, a seriedade. Então, são vários pontos que consistem essa parceria. Então, por isso que a gente está aqui para fortalecer isso aí.